Quebra, quebra no quartel da Polícia Militar em Sabinópolis. O prédio foi alvo de vandalismo e teve uma das janelas atingidas por um paralelopípedo ocasionando danos materiais. O comandante do pelotão identificou o jovem pela ação delituosa e foi capturado pelas câmeras de segurança. As imagens mostraram quem era essa pessoa. As autoridades policiais então mobilizaram um amplo rastreamento com o auxílio das viaturas de Guaiães, Sabinópolis e Materlândia além da colaboração de populares que forneceram informações valiosas para a prisão desse jovem. Ele foi conduzido ao hospital municipal para receber atendimento médico devido a ferimentos leves e depois encaminhado para a delegacia de polícia civil de Guaiães para demais providências legais. Os motivos que levaram ao crime de vandalismo ainda não ficou esclarecido.